E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Guntijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de tanto tempo fazendo alongamento, colando unhas postiças, mexendo mesmo nessas unhas, decidi tirá-las. Então, é assim que ela estava. Olha só essa situação, gente. Já estava quebrada algumas. E pra isso eu chamei a minha irmã, porque pra quem não sabe, ela é nail designer, né? Muito chique isso. Então, já vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês também, caso queiram conhecer os trabalhos dela, tá bom? Ela começou aí tirando todo o excesso, né? Com a lixadeira elétrica mesmo, usando uma broquinha de cerâmica, porque ajuda bem mais pra depois fazer um trabalho manual. Deixei passando bem rapidinho pra vocês, porque dá um trabalhinho. Parece, gente, que tirar é mais difícil do que fazer, né? Mas enfim, depois de ter tirado todo o gel, tudo que tinha aí de resíduos nessa unha, ela passou o prep, né? Pra gente fazer uma limpeza ali certinho. E o resultado imediato foi este, sem fazer mais nada. Queria mostrar pra vocês como que ficou exatamente, porque ela vai fazer uma blindagem fiber nas minhas unhas. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Lembrando também que não alterei nada aqui pra vocês. Deixei exatamente do jeito que, quando terminou de tirar. E que sim, as minhas unhas estão mais fracas, mas vamos fazer essa blindagem do próximo vídeo pra realmente fortalecer e deixar elas crescerem com mais força mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo, nos segue nas redes sociais. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!